Caros ouvintes, muito boa noite e sejam bem-vindos à Rádio Voz do Migrante. E a esse debate que é um debate histórico, na medida que essa é a terceira vez em que um debate é conduzido em português e em inglês para cargo político. E tenho muito prazer e certamente honra. Estamos em direto aqui do Bristol Community College, BCC, a estatuição bem portuguesa que nos concedeu esse espaço maravilhoso e com muita gratidão. A todos aqueles que estão na nossa sintonia, os nossos agradecimentos e também aqueles que se encontram nesta linda sala, podemos assim dizer, ou nesse lindo tipo de teatro. E obrigado aos dois candidatos, a vereadora Linda Pereira e a Mayor Jeisel Correia, que concordaram com esse debate. Esse debate durará duas horas. Nós vamos começar com a abertura. Portanto, e baseado na sorte, assim podemos dizer, vai abrir, ou vai começar, a vereadora Linda Pereira, que tem três minutos para se expressar em português ou em inglês, como ela queira, e tem também mais três minutos na outra língua. E isso é a mesmíssima coisa que irá acontecer com o Mayor Jeisel Correia, que tem um intérprete. Para mim, o português fica por aqui. Good evening, one and all, and welcome to this debate that is historic. In a sense that, to the best of my knowledge, it is being conducted in English and Portuguese for a political position. I am thankful to both Mayor Jeisel Correia and Consular Linda Pereira for agreeing to this debate. So, I welcome them and I thank them. Based on a coin toss, Consular Pereira will begin. She has three minutes to express in português and the other three minutes in English. And Consular Pereira, welcome, and the microphone is all yours. Muito obrigada ao Sr. Batista, ao Rádio Voz do Imigrante, e também ao Bristol Community College, para deixar a gente usar esta sala. O meu nome é Linda Pereira, já estou no Conselheiro Municipal há 16 anos, mas tenho trabalhado há quase 40 anos na cidade de Forever, a poder ajudar o nosso povo. Vocês na comunidade portuguesa conhecem bem, porque quando há problemas, eu sou a pessoa que vocês, maior parte de vezes, chamam porque falam a língua. Estou cá hoje neste debate para falar sobre os assuntos que acontecem na cidade de Fall River e ver de que nós podemos resolver os problemas melhores. I'd like to thank the radio Voice of the Immigrant, along with BCC, for the use of this hall. My name is Linda Pereira, I've been on the City Council for 16 years, although I've been involved in our community for over 40 years. Many of the people in the Portuguese community know me, and they know me because when they have a problem, they call me, because I speak their language and I understand their problems. Tonight, we'll participate in a debate. We'll talk about the issues facing Fall River, and we'll speak about which candidate has better ideas and ways to address the challenges facing Fall River. Thank you. Mayor Correa, it's your turn. Thank you. Thank you. Good evening, friends, family, and citizens. I want to thank Frank Baptista and Radio Voice of the Immigrant and BCC for sponsoring this debate. I look forward to answering all questions and informing the Portuguese-speaking community some of our accomplishments over the last two years and what I will accomplish in the next two years if I am re-elected as your mayor. First, I want to express how proud I am to be Portuguese and Cape Verdean, a Portuguese-Cape Verdean American. Our people are hardworking and dedicated. It has been an honor to represent our people locally and even internationally as the mayor of our city. The Portuguese-speaking community have helped shape Fall River from our mills to our food to our architecture. Over the last two years, we have eliminated the $120 house trash hold fee and we will get rid of the purple bags in my next term. We added more police officers and more firefighters and funded our schools. With our increase in police officers and new equipment, we will continue to get drugs off the streets and get drug dealers arrested. We will continue to help those addicted to drugs with many of our community partners. We have upgraded many of our streets and will continue to fix, not just fill, potholes and repave our streets. We have a plan for the city and it is one that is positive. We solved the city's finance problem and created a surplus and now we are working very hard to reduce water rates and keep taxes stable. My opponent has voted for tax increases, the stormwater fee, the trash fee and so many other increases in taxes and fees. I am the candidate that will continue to move the city of Fall River forward and I ask for your vote on November 7th. That is next Tuesday to vote for me, Jaisel Correa II. Thank you and God bless. Now the translation. I will continue to answer the question and inform the community of Portuguese about some of our feils in the last two years and what I will do in the next two years, if I will be elected. First, I will express my great pride in being a American of the ascendance of Portuguese and cavverdian. Our people are a work and dedicated. It has been a honor to represent our people local and internationally as President of the of the city's office. The city's office has helped to build the fall river, from the workers' work to the gastronomia and architecture. In the last two years, we have received the tax of the lease of $120 and we have eliminated the sacros rogues. We have added more police officers and firefighters and we have financed our schools. Com o nosso aumento no número de polícias e os novos equipamentos, vamos continuar a retirar as drogas das ruas e a conseguir prender os traficantes de drogas. Juntamente com os nossos parceiros comunitários, vamos continuar a ajudar as pessoas viciadas nas drogas. Concertámos muitas das nossas ruas e vamos continuar a remendar os buracos e repavimentar as nossas ruas. Nós temos um plano para a cidade, um que é positivo. Resolvemos o problema das finanças da cidade e acumulámos um saldo excedentário. E agora estamos a trabalhar muito arduamente para reduzir as taxas da água e para manter os impostos a um nível estável. O meu adversário votou pelos aumentos dos impostos, do sistema de recolha de águas fluviais, da taxa do lixo e por tantos outros aumentos de impostos e taxas. Eu sou candidato, continuará, aliás, a levar Fall River para a frente. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Minha primeira pergunta, eu acho, vai para o consulador Pereira, é o que a listeners frequentemente expressa, e que é a publicidade. que é uma boa pergunta, porquê? É uma boa pergunta, porquê? O crime na cidade de Fall River e os tiros que estão a ser, ultimamente, mais e mais, todos os dias, a gente estamos a ouvir do crime e dos tiros. Ontem foi um no Plain Street, ou no Davis Street, que eles tiveram no rádio. A gente botamos polícias, mais polícias, 7, eu penso, foi 7. Mas ainda, com 7, só vem a ser 170 e tal, em vez de 181. Porque a gente tem uns polícias também que estão fora, que estão fora porque estão doentes, ou estão pisados. Algumas das coisas que eu acho que a gente devemos ter, tem uma máquina chamada shots para, quando um tiro acontece, imediatamente o polícia sabe onde este tiro está. O MEA tirou isso fora, agora, volta para trás. Tem uma posição chamada DEA, que é com drogas, Drug Enforcement Agency. A gente tinha uma pessoa da polícia que estava nesse assunto, e essa pessoa foi paga por a gente, por a cidade. Mas se essa pessoa trabalhava mais horas, essa pessoa estava pagada pela essa agência. A outra foi ATF, Alcohol, Tobacco e Fire Emblem, a de álcool, tobacco e de tiros. Também, essa posição foi fora. Outra que a gente tivemos é chamada HIDA, HIDA, High Intensity Drug Trafficking. É uma pessoa que toma conta das ruas onde as drogas estão a vir, de Providence, ou de New Bedford, ou de Boston, posições assim. Eu não concordo com isso. E eu penso que a gente temos que ter ajuda, não só do nosso departamento de polícia, mas também de outras agências estaduais e até federais. Is that my time? I agree that public safety is a huge issue in Fall River. I have never seen the gunshots that I have seen as of late. I look at the fact that there were new police officers put on, but the fact is on police officers themselves, it's 170. Years ago, we were at 181. We've got to get back to that number. We budgeted for 181, but we have police officers that are out injured or out ill. Some of the things that I disagree with is not having a person assigned to the DEA because that's the Drug Enforcement Agency. The ATF, Alcohol, Tobacco, and Firearm, and the HIDA, which is the High Intensity Drug Trafficking Areas. Especially on the HIDA, when you have somebody working with the HIDA group, it's with other communities, and whenever money comes in, forfeitures, we get a portion of that money. Crime and society in general has just changed. When I was growing up, we didn't see this type of violence. But people are losing loved ones to the crime and the violence. And having worked at the District Attorney's Office, because I know what it's like for victims of crime. Your house is broken into for months and months and months. You walk into your house a nervous wreck wondering, did somebody come in today? I mean, those are things that I think we really need to focus on. No business wants to come into a community that has high crime. No good people want to move into a community that has high crime. So I think that needs to be one of our key focuses. Thank you. Mayor, if you please. It is an important question, Frank. It's on the minds of everybody in our community. What we have done is we have been proactive in hiring new police officers. So we added seven new police officers to the streets, the first time that the force has actually been increased in many, many years. Of course, there are replacements of those that are retired. In terms of the HIDA and all these other things that Council Preyer mentions, those issues are issues that was recommended by the police department, just like ShotSpotter was recommended to end. We went back to them and said, look, it only works 23% of the time. We wanted it for free. They gave it to us for free, so we saved the taxpayers $90,000. But crime is on my mind every single day as the mayor, and we continue with the plan that we have in place, which is to add more police officers to the streets, and that's what we'll continue to do. So, Mrs. Pereira, I'm sorry, translation, translation, yes. Portanto, isto é uma pergunta importante, que está sempre na mente do atual Presidente da Câmara Municipal, e em relação ao que se refere à força policial, o que nós fizemos na nossa administração foi contratar mais sete pessoas, o que é a primeira vez que acontece nos últimos anos. As outras questões que foram levantadas pela senhora, pela minha adversária, são questões que foram recomendadas pela própria polícia, mas que só resultaram em 23% dos casos. E o crime, o nível de crime na nossa cidade, é algo que está sempre na minha ideia. Consul, Pereira, you have two minutes to rebuttal, em português e em inglês. Em trabalhar para o advogado da District Attorney, eu sei que mais de 23% de Chats Palas ajudavam. Não é só uma coisa que a gente pode ir para a corte com um papel e vai, a pessoa vai ser apanhada. Não, é muitas coisas. Mas quando há um tiro e a polícia chega lá mais rápido, eles sabem onde, eles sabem mais as pessoas que estão lá. Têm mais pessoas para irem jurar na corte em o que eles viram. Então, ajuda mais com o crime. You know, to say that a shot spot really doesn't work, or 23% of the time, that's not fair. It does not solve a crime. It does not create a conviction through that one piece of paper. You're not going to go into a corte com um spot shot of paper and get a conviction. But if the police can get there earlier, they have a better shot at the evidence collection. They have a better shot at getting witnesses there. And if they get there a minute earlier and it saves somebody's life, if it saved one of your loved one's life, would it have been worth it? I don't want to save tax dollars on people's lives. Thank you. So, once again, shot spotter is still being used every single day. We got it for free because the company even agreed with the city in the statistics that it was not working to the caliber that it should. So we now have the service for free. It's still being used every day. That's a non-issue. Number two, we put the mobile command unit, it's a truck, it's a van, out in the hot spots in different neighborhoods where there's crime. We're proposing cameras so that we can catch criminals while they're committing crimes and prosecute them to the fullest extent of the law. That's the plan and that's what we're doing. Uma vez mais, este sistema está a ser usado todos os dias. Foi algo que foi gratuito para toda a cidade e até a própria companhia concorda que não funciona na sua plenitude. O que nós temos feito é colocámos um camião nos sítios onde há mais concentração do índice de crime para assim podemos lutar contra este problema. O que é 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 e o educação dos filhos. O que é o estado do educação do sistema em Cidade de Falle River? E o que você pode apontar como um sucesso? Então, educação é muito importante. A gente tem crianças, grandes, grande-grandchildren, em nosso sistema. Prior a dois anos, a cidade ainda não conseguiu ver o mínimo de spending na escola. Nós, este ano passado, excedemos o educação do 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 educação. A educação é muito importante, obviamente, porque as pessoas que estão neste momento a assistir ao debate têm filhos, têm netos, no sistema escolar da nossa cidade. A cidade teve, durante muito tempo, problemas em manter o seu nível, nível em termos de orçamento. Este ano, tivemos um orçamento escolar, uma verba superior em relação aos anos anteriores, no montante de 1,4 milhões de dólares. Reduzimos, que era uma das metas mais importantes da nossa administração, reduzimos o número de média de alunos em aulas de 32 para 27. E, além disso, neste momento, os professores já não têm o receio de virem a ser despedidos, porque antigamente recebiam o que é chamado o Pink Slip, e essa era sempre uma grande preocupação. Eu peço desculpa, deveria perguntar as perguntas em ambas as línguas. A pergunta é sobre a educação, a educação dos nossos filhos, que é extremamente importante, naturalmente. A pergunta é o que é que pode apontar como sucesso que tem sido feito sobre a educação das crianças em Fall River, o estado da educação nesta cidade. Primeiro, eu tenho que dizer que o superintendente Malone, que a gente temos agora, eu acho que ele tem feito grande diferença na escola. As pessoas que trabalham nas escolas falam muito bem dele, e ele já esteve nas escolas todas. Eu concordo que a gente temos que dar mais para a educação, porque se a gente educa os nossos filhos, eles têm mais sucesso em vida e têm a habilidade de ter bons empregos. Mas para dizer que a gente deu mais dinheiro às escolas este ano, tem que entender que a polícia estava pagada por outro dinheiro. Agora, a gente deu dinheiro do lado da cidade para a escola, e eles já estão a pagar a polícia. A gente tiramos dinheiro do lado da cidade, deu à escola para eles pagarem o seguro. So, gente, vamos falar, vamos falar certo. I think that education is extremely important, and I think one of the huge factors within the school department this year has been Superintendent Malone being the new superintendent of schools. He's really uplifted the schools, and everyone that you talk to in the schools seems that the morale in the schools are much better. But if we're going to talk about increasing education and the monies to education, then let's be honest about it. Before, we had grants that paid for police that were in the school. Now we've taken money from the city side, given it to the school side, and they pay those positions. The city side would pay for health insurance. Now the money is in the school department budget, and they pay for it. We really, as a community, should be trying to put additional money into the schools. I totally agree with that. I was a teacher. I've been in front of a classroom. I understand what that's like. And it's not easy to be the only teacher in a classroom. I'd like to see paraprofessionals in the classroom as well. They really are a benefit to the educational needs of our children. Thank you, Mr. Bautista. You're welcome. So that's a distraction. The grant expired, and we need to put police officers in our schools, SROs as they're called. The school department picked up the costs because that was their decision to keep those. But that doesn't mean that we didn't give $1.4 million more than prior years we did. We gave $1.4 million more. That is a fact. Prior years, years that the counselor was on the city council, for the last over a decade, we had struggles. Everybody knows that we had struggles even funding the minimum of net school spending. And I want to thank the counselor for acknowledging the fact that together, the school committee and myself as the chairman, shepherded a new superintendent through the doors. In fact, we had the interviews right in this room. Many people thought that a new superintendent would not be a benefit to the city of Fall River and that our former superintendent, Meg Mayo Brown, should get another contract. Obviously, with hindsight now being two years later, I think everybody, including my opponent, is happy with the new superintendent. So, efetivamente, houve uma distração. O subsídio para pagar pelos salários dos polícias que estavam colocados nas escolas acabou. E foi uma decisão do sistema escolar manter esses polícias, daí haver a necessidade de retirar essa verba do seu fundo. O que é verdade é que nós, efetivamente, colocámos mais 1,4 milhões de dólares no orçamento escolar. E toda a gente reconhece que no passado o município tinha dificuldades em subsidiar na sua atualidade todo o orçamento escolar. Em relação ao diretor escolar, é óbvio que neste momento as pessoas concordam que foi uma boa decisão e que neste momento todos vão dizer que ele está a fazer um bom trabalho. E eu fico agradado porque agora estão a reconhecer que na altura tomei a decisão certa. Cónsula Pereira. Eu tenho que dizer que todos os anos eu sempre estou a guerrear para ter mais dinheiro para as escolas porque eu sei a coisa mais importante da educação. Quando os meus pais eram novos, não tinham oportunidade de ir para a escola ou para o colégio e sempre puxavam para a gente fazer isso. Mas em falar no superintendente, estou contente que o comédio escolar votaram para o superintendente Malone, que está novo, porque o MEN não votou por ele, votou por outra pessoa. Mas graças a Deus, os outros votaram para eu estar cá, porque eu acho que eu estou a fazer bom trabalho. I can tell you that I have fought every year to always try to get as much money for the school department as we can because I believe in education. My parents didn't get the opportunity to get an education. My dad worked construction, struggled to get a high school diploma just to prove to my brothers that education was important and my mom worked in a sweatshop all her life and she was a brilliant woman. So they always forced me to understand the value of education and I'm happy that the school committee did vote for superintendent Malone. He comes from the Department of Education, a very talented individual, but it's ironic. The mayor didn't vote for him. He had voted for somewhere else. So I'm happy that the school committee did make the right choice and I think we're all satisfied with him now. I believe the mayor is satisfied with him as well. He's done a stellar job. Nobody else. You have a... So the record will show that the vote was unanimous and that my vote was for superintendent Malone after our original rounds of voting. You can have a vote and then make it unanimous. After the original... Excuse me. So the vote was made unanimous and the record shows that it was unanimous. We had debate and the proper person was chosen. Portanto, o registro vai demonstrar que a votação para a aprovação do diretor escolar, senhor Malone, foi unânime. So, along the same line with regards to education, seguindo a mesma linha sobre a educação, it brings us to what is quite often discussed in the city and that is the need for a new high school. A necessidade de construir um novo liceu. A vereadora Pereira vê essa necessidade, concorda com a construção de um novo liceu? Do you agree with the construction of a new high school? Eu concordo que a gente tem que ter um high school novo. A gente tem que ver quantos alunos há que a gente temos. A gente também tem que pensar que agora há mais high schools, liceus na cidade de Fall River, como o Agassi Collegian School agora tem um. Atlantis Charter School também tem um. So, temos que ver quantos alunos há que a gente vamos ter no high school. E a gente temos que fazer um prédio que está feito forte. Porque é uma miséria que o high school que a gente tem uns 40 anos e já está tudo a acabar. Imagina se as nossas casas foram assim. So, a gente temos que mesmo deitar muita atenção nisso. E a gente temos que saber a finança. Se a gente só diz ao povo que querem um high school novo ou votam que sim, o dinheiro poderia ser 300 dólares por ano em cima das taxas. E a gente temos que saber que Fall River não está cheio de pessoas ricas. A gente também temos muitas pessoas idosas que estão a sofrer mês a mês quando tudo sobe e eles só têm a reforma. So, a gente temos também de dar sentido nisso. I think that we do need a new high school. I agree. But we also need to look at how large the high school has to be based on our student statistics. We have to look. You do have parochial schools as well. But Agassi has created a high school. Atlantis Charter has also created a high school. So, you know, you look to how many of those students are there. The most important thing is if you're building a high school that you need to build it. It needs to be strong. It needs to be solid. How sad is that, that 40 years later, the Durfee High School is falling apart? Can you imagine if that happened on your own homes? There's got to be a great maintenance program when you build something, and you really need to focus on making sure that the finances are there to do it. If your taxes are going to go up 2.5%, and you're going to look at another $300 on top of that for a 20-year period, or $150 for a 20-year period, we need to remember that not everybody in Fall River is rich. But more importantly, look at the people that created Fall River. Look at the elderly people that have worked hard in our community. How can they afford to be paying more when they're living on retirement checks? Don't increase, unfortunately, as the cost of living increases. But there is a need. We need to educate our children, and they need to have a state-of-the-art facility. Thank you. Mayor? We have put together a committee of experts, Ken Pacheco, Chris Gallagher, school committee woman Melissa Pancholi, many others, bankers, Nick Christ from Bacos Bank, to build and construct the plans for this new high school. And once those plans are done, they will be revealed to the public, and the public will have a chance to vote on whether or not they want to pay for this new high school. That's the process. That's how it works. So it will be up to you that are watching to vote for that sometime next year. I do believe we do need a new Durfee High School. If you walk through Durfee High School today, it is an old building. There are parts that are falling apart, and our children should be educated in a state-of-the-art school. So we do need maintenance. That has been something that has not happened on many city properties. We need to do more maintenance as we proceed. But at the same time, it's my job and what I've already begun to do is make sure that we can take off some of the burden, the financial burden that you will feel. And the way we do that is we create a special account, a debt account, to make sure that some of that debt, that payback, that, you know, whatever, how many millions of dollars the school will be, can be afforded by this community, so that you don't have to pay $300 a year. I don't want anybody to pay $300 a year for a new Durfee High School. So that is our plan, and that's what we're doing. But everyone will have an opportunity to weigh in and to take their vote on a new Durfee High School next year. Thank you very much. A manutenção também é necessária, mas é óbvio que vamos ter que saber lidar com as dificuldades financeiras inerentes à construção de um novo edifício. Nós vamos criar uma conta que vai ser colocada em vigor para que efetivamente ninguém seja obrigado a gastar e a pagar mais de $300 por ano no seu imposto perdigal. Mas num fim ao cabo, e isso é importante reconhecer, todos vão ter a oportunidade de votar sobre esta questão. Eu vou ter a oportunidade de votar sobre esta questão. Obrigado. 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 All the schools that were rebuilt were all way before my time, so I can't necessarily comment about the schools that were built, but I think they're beautiful schools, and our children are getting educated in state-of-the-art facilities throughout the community. And there's a couple others that we're working on now. One that will be rehabbed is Tansy School. We have a grant up at the state, MASB, I'm saying the Massachusetts Association of Buildings. They are funding a grant, hopefully, for Tansy School and other schools in our community. We saw several other schools be remodeled, but some of them are not able to be remodeled, and the state won't reimburse. But in this particular case, New Durfee High School, our goal is to build a New Durfee High School that hopefully will last 100 years. I mean, that is the goal. So we're designing it, and hopefully we'll build it with the help of the public, but it's got to be done at an affordable price for everybody. And that is my goal as mayor, to make sure that that new school is affordable. Portanto, o Presidente da Câmara não pode fazer comentários em relação às escolas que foram renovadas anteriormente, porque elas antecederam a sua chegada à Presidência da Câmara. É óbvio que as escolas novas que foram construídas são escolas lindas, e que presentemente há algumas que estão em vias de serem renovadas. O caso específico é a Tansy School, que está à espera de um subsídio do Estado. Mas há algumas escolas que, independentemente da vontade das pessoas, não podem mesmo ser renovadas. No que se refere ao novo liceu, é óbvio que os planos que estão a ser elaborados vão tentar que a escola dure pelo menos 100 anos. Isso seria o ideal. Mas, é preciso ressalvar isso, tem que ser a um preço acessível. Eu concordo com as escolas que a gente temos, são escolas boas, eu concordo com isso. Mas, o que eu estou a dizer é, a gente temos que aprender pelo nosso passado. Sem fato, a gente podia amanhar alguns, as pessoas hoje, hoje não estavam a pagar a dívida de fazer estas escolas todas. A gente temos que saber de comprar dinheiro da melhor maneira possível. Eu entendo, eu estava lá quando eles construíam essas escolas, e elas são bonitas escolas, mas ainda não me impedem de pensar que, às vezes, o Estado faz decisões que eu não sinto que são apropriadas, que eu faria com o Estado sobre isso. Imagine se alguns dos escolas foram remodelas, como o Wixon School. Você, as taxas, não estaria pagando a dívida de todos os escolas. E nós tínhamos bons escolas para os escolas. Claro que nós queremos bons escolas para os escolas, e eu estou feliz que nós temos os escolas de novo escolas, mas, às vezes, é só que a forma a governo spende dinheiro, é só que a forma que o governo spende dinheiro, é só que os escolas me. Obrigado. Sobre o governo, o gasto do dinheiro que o governo exerce, que o governo de Fall River gasta dinheiro desnecessariamente. Não é necessariamente... não acredito, mas você pode acessar a questão. Não, há áreas onde a cidade tem que ter gasto, por isso é por isso que o meu administrador foi proactivo. Quando eu fui candidato, nós tivemos 500,000 dólares em estabilidade, como a cidade de savings account. Nós também tínhamos 1,000,000 dólares para o snow e plow companies. Ok? Porque eu took office em janeiro, e ainda temos 3 meses de snow. Nós tínhamos de 1,000,000 dólares, porque nós tínhamos 1,000,000 dólares, para hoje, 8,000,000 dólares. Nós também eliminamos a $120,000,000, e estamos procurando que cada um dólar é investido. Mas temos que focar em saúde, de saúde, de saúde, de saúde, de saúde e de saúde, de saúde e de saúde, de saúde e de saúde, que é o que nós prioritizamos. Nós fizemos o que é chamado zero-based budgeting this pasto 2 anos. E nós fizemos isso para a primeira vez com os schools this pasto ano. Quando nós fizemos isso, nós fizemos 2,2,000,000 dólares de taxa de dinheiro em janeiro. Isso foi coisas como muito papel, muito ink, muito dinheiro, isso foi wasteful spending com os governos departamentos. mas, cada vez que eu encontro um errores, ou um overspendimento de dinheiro, nós fizemos isso. Isso é o que nós continuamos a fazer. E nós fizemos tudo isso com mais polícia, mais firefighters, mais dinheiro para as escolas, mais escolas, e fixemos o nosso caminho para as escolas. Nós fizemos tudo isso enquanto eliminamos a $120,000,00, e construímos um surplus. Então, nós estamos no mesmo tempo. É mais tempo. É mais tempo. Nós continuamos a analisar cada dia, e eu tenho um tempo de novo, a dificuldade de economizar o tempo, e a senso, que eu tenho um espaço de novo nível de água, e a senso, mesmo tempo, não levaria a vergonha do sete e das 12 anos. E isso é uma grande diferença entre você e a senso. E quando você pensa em ter me empate, você pensa em minha irmã. Quando você pensa em economizar e reduzir suas impostos em debts, você pensa em mim. Aqui há uns anos atrás era muito mais fácil eu memorizar tudo o que se dizia durante este espaço de tempo, agora é um bocadinho mais complicado, mas de qualquer maneira o Presidente da Câmara reconhece que efetivamente há algumas áreas onde foram efetuados gastos necessários dentro do município. Quando ele foi empossado havia apenas 500 mil dólares no fundo de estabilização, que é uma espécie de contas de poupança do município e além disso ainda havia por pagar contas de um milhão de dólares na recolha e na limpeza da neve. Portanto, quer dizer que havia um prejuízo ou um saldo negativo naquela altura de 500 mil dólares. Entretanto, foi eliminada a taxa de recolha do lixo, foi dedicada a atenção à segurança pública, às escolas, o orçamento foi nido lado e encontraram, depois de tudo isso, 2,2 milhões de dólares. Nesse orçamento, sempre que a administração do atual maior detetou problemas no orçamento, eles foram, para além de serem detetados, foram resolvidos e ao mesmo tempo foram colocados mais polícias nas ruas, mais bombeiros, o orçamento municipal foi aumentado e está no caminho certo. Além disso, o que acontece é que em comparação com o seu adversário, ele não aumentou as taxas e ela durante os seus 16 anos, em que esteve em funções públicas, sempre foi aumentando essas taxas. Eu estou a ser acusada de aumentar água, desgoto, este ano eu não votei por isso, porque eu pensei que era muito com as taxas também a subirem. Mas vamos explicar. Quando a gente está nas reuniões do Conselho Municipal, as ordens que vêm para baixo para a gente votar, são ordens que vêm do MEA. Estás a dizer que queres isto aumentado e agora vais me dar culpa a MEI, porque coisas foram aumentadas. Isso é falar de dois lados da boca. E eu acho que o dinheiro deve ser poupado, 100 mil dólares, para quê? Para amanhã botar árvores nas ruas e amanhã uns passeios de frente, gasto esse dinheiro e amanhã as ruas e os passeios em frente da casa das pessoas que pagam taxas. 25 mil dólares para tirar alguém de vidro para vender radios na cidade. Não tem uma licença no estado de Massachusetts. E depois... English. Oh. Sorry. Gets a little confusing for me. Não faz mal? It's okay? I just find it's ironic. I'm getting blamed because fees have gone up. Do you understand that as a city councillor, you get the orders down from the mayor and votes from administration? So you send down and say, we need to increase water and sewer, but then you say, oh, you voted for water and sewer. That's joking out of both sides of your mouth. Yeah, there's money that can be saved. There's always money that can be saved and things that can be curtailed. One of the things that I would save, I wouldn't spend $100,000 on streetscapes. I'd rather spend that money on fixing your streets and making safe streets. I wouldn't have spent $25,000 on a realtor who doesn't even have a license in Massachusetts and then sold nothing and wouldn't even come before the council. I wouldn't have spent, the streetscape was the $10 million project, which was divided individually so you, the taxpayers, wouldn't have to vote on anything over $5 million. See, I don't play those games. I don't do that. That's just not me. But there's money that I don't think should have been spent. Just some examples. And yes, you can always cut money. You can always save something. We do it in our houses every day. Thank you. Mayor, your rebuttal. That was the ultimate cop-out. You are a city councilor. Take responsibility for your votes. Here's your voting record for your entire career on the city council. You voted for stormwater fees in 2008. You voted for water fee increases. You voted for sewer fee increases. And you made a good point. You said it comes down from the mayor. It comes as a proposal. But you've got the power to vote. You can say no, and if your votes combined with the other notes add up to no, those taxes and fees don't go up. But I asked you, the city councilor, Linda Pereira, and your colleagues, to eliminate the $120 trash fee. And here's your voting record. This is what went down. Councilor Pereira, she voted. I asked, like she said, the mayor sent down a request to eliminate the $120 trash fee to get rid of it. And she voted to keep it. So she's right. The mayor does send down requests. And she's got a powerful voice in the city council and a responsibility to take votes in your best interest. And when there was a question in your best interest to eliminate the $120 fee, she voted to keep it. Agora, a introdução. It's going to be tough. Not for John. No, no problem. Portanto, o Presidente da Câmara disse que a Conselheiro Municipal apresentou a pior desculpa possível e ele disse que ela tem que assumir responsabilidade pelo seu voto, porque votou contra diversas propostas. É óbvio que o MEA propõe, ele apresenta a proposta, mas são os Conselheiros Municipais, os Vereadores, é que votam nessa mesma proposta. Como exemplo, ele citou que o Presidente da Câmara apresentou no Conselho Municipal um pedido para eliminar o tal pagamento dos $120 de recolha do lixo. Ele pediu, mas ela votou e votou contra. Portanto, foi ela que na altura votou para que se mantivesse essa taxa de $120. O MEA tem, efetivamente, voz ativa, mas os Conselheiros Municipais é que decidem. E ele disse e apresentou vários casos em que ela votou contra as propostas do MEA, em que este vinha a pedir a eliminação destas taxas, mas ela rejeitou. O Conselheiro Municipal também tirou mais de um milhão de dólares fora do orçamento este ano. Ele tem lá papéis, está a cinco papéis, desde 2008. É o único que ele tem. Vamos atrás para 2008 e ver os votos que eu tirei, que eu peguei também, que eu tirei. Então, para dizer, fizeste isto ou fizeste, há razões, algumas vezes, para aumentar água, quando a gente precisamos de canudos novos na rua, temos que fazer isso e temos que aumentar. Mas, para dizer, e eu, para dizer a verdade, há $120 por ano, isso, vocês estão a pagar nas taxas. Só as taxas não tinham que subir tanto. Você pode tirar o dinheiro daqui, botar para aqui. Em vez de tirar do álgebra da direita, tirar do álgebra da esquerda. Você sabe, esse city council took a million dollars, $1.1 million, out of this year's budget, that we cut out of the budget. For the man to hold up papers, oh, from 2008, you voted for taxes, you voted for fees, there's a reason sometimes that we have to vote for things, we have to put in new pipes. You know, there's problems that need to be addressed that, yes, we all have to kick in and we all have to pay more, but don't hold something up and flip through papers. I can do that too, I can say, well, you know, when you were on the city council and you were on the head of the ordinance committee, you left 20 things on the agenda that you never even wanted to discuss, does that solve anything? No, it doesn't solve anything, but let's be honest, let's be honest, you're still paying. How many people were paying $10 a month that your landlord went up on your, on your rent? Did you get that back because the $120 fee was gone? No, you didn't, and we're still paying easy disposal to pick up our trash. You have to pay for trash. Thank you. Okay, so we can go before 2008. I just picked 2008 because a very controversial issue for the business community and homeowners is the stormwater fee, the rainwater tax. You voted for the rainwater tax. You voted for the $120 trash fee. You voted to make the law for purple bags. You voted in 2004 for water rate increases, 2006 for water rate increases, 2007 for water rate increases. So that's a fact. Your voting record will tell us how you will be as a mayor. And if you're elected as a mayor, you're going to increase taxes and fees. Well, I have shown that I'm going to try everything I possibly can to reduce taxes and fees, like we got rid of the $120 trash fee. And we're going to continue to get new revenues from solar energy, from marijuana companies and from all others to make sure that your taxes are stabilized and we can still deliver services. And that's the point. It shows a picture of Linda Pereira as somebody who votes for increases in fees over her entire career as a city councilor and somebody who doesn't. Presidente, a Câmara indicou que escolheu a data de, que poderia ter ido antes, ou poderia ter começado antes de 2008, mas escolheu a data de 2008, que foi nesse ano que surgiu um assunto extremamente importante, que foi o pagamento das taxas das águas fluviais. Ela votou por isso. Ela votou pela imposição das 120 tolas de colha de lixo. Ela votou pela aprovação dos sacos roxos. Em 2004, votou pelo aumento dos impostos das águas fluviais. Em 2006, tornou a fazer. Em 2007, tornou a fazer isso. Portanto, estamos perante uma pessoa que sempre tem algumas dificuldades, vota pelo aumento das taxas, enquanto que eu faço todos os possíveis para manter e para tentar reduzir os impostos perdiais. A primeira coisa, quando a gente fala na taxa da chuva, não há nada a fazer com isso. Isso é o dinheiro do CSO. E quando o Lambert saiu de ser meia da cidade de Fall River, o belo chegou à porta. Sabes quando uma pessoa está a construir uma casa, o banco está, empresta-nos o dinheiro ao fim, dão o dinheiro e depois a gente começa a pagar o mortgage? É isso. O belo chegou à porta. E o Mea Correa, o antigo Mea Correa, pensou que não era justo que só os residentes aqui iam pagar por essa dívida, que devia de ser os negociantes e os residentes, todos nós. Todas as casas, não faz diferença se era de seis famílias ou duas famílias ou uma família, 35 dólares, e os negociantes eram 5 centavos por área que não ia para o chão. Outra coisa, as casas russas nunca foram votadas pelo City Council. As casas russas vieram para o Flanagan e a gente depois votou para o Malay. Para o Malay. Oh, I get so confused with this. The stormwater fee, and everybody calls it a rainwater fee, that's the worst thing. When you're building a house and all of a sudden you get the last payment and you stop paying your mortgage, well, that's what happened. When Ed Lambert left as being mayor, the bill came to the city for the CSO project that we had to pay. Bob Correa felt it would be unfair to just throw that burden on all of the residents. That business and everybody had to be together on that. So the decision was to do $35 for each homeowner and businesses would pay 5 cents per service soil. And the purple bag, there is no City Council that voted for that purple bag. Because it wasn't a vote of the Council. It was implemented by the Board of Health. It was implemented with Flanagan through the Board of Health. What I voted on was to make ordinances on it. Because it's not fair that some people are using the purple bags and other people are. And I still hear that today. So those are the differences. It, you know, you can't just spin everything. People have a right to know. No Council voted for purple bags, ever. If that is. No, 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 I, I think you had a, yeah. You, you, you're getting everybody confused, including me. Uh, go ahead, go ahead. Go ahead. So, this is my first for vote. Okay. Um, so very important here. So number one, Council Pereira just said that no City Council voted for the purple bags. So that would include myself because I was on the Council at that time. So she can't say in certain statements that she makes that I voted for the purple bags and then come here tonight and say that no Council voted for the purple bags. What did happen in 2015 on August 18th, solid waste amendment to the plastic bags, she voted to make it a law so that it was unlawful to not use the purple bags. I voted against that because I wanted to get rid of the purple bags. That's the difference. She voted on June 18th of 2015 to create the Sanitation Enterprise Fund under Sam Sutter, which would eventually lead to the $120 fee. I voted against the Enterprise Fund. I voted against the $120 trash fee when it was proposed. She voted for the trash fee. So that's the correction of the record. And then if you want to talk about the, uh, the stormwater fee, here's your vote. Again, you have to take responsibilities for your votes. There are two Councilors that voted no. Councilor Camara and Councilor Pelletier voted for it. Translation, please. A senhora Linda Pereira disse que o Conselho Municipal não votou para aprovação dos sacos roxos. O que ela votou foi no dia 18 de agosto por uma lei que ia tornar ilegal a não utilização dos sacos roxos. No dia 15 de junho tornou-se a votar por uma implementação de uma taxa que foi proposta por o senhor Sam Sutter. E todas essas propostas de aumento de taxas que foram apresentadas ela votou a favor. A questão das águas fluviais... Pois eu não... É, eu não sei da última parte. Presidente dos ouvintes, pedimos desculpas pela demora em apresentar-vos a rádio, a voz do imigrante, no... O que é do hora a hora, we will be identifying the station, listen to our sponsors and we will be back in about a minute and a half, two minutes at the very most with City Councilor Linda Pereira and Mayor Jason Correa live from Bristol Community College. Please stay with us, fiquem connosco, voltaremos em direto aqui do BCC. Caros ouvintes, muito boa noite novamente em direto do Bristol Community College, o nosso terceiro debate bilingue para o debate para o cargo de MEAD de Fall River. Desta vez, naturalmente, como já foram apresentados, Vereador Linda Pereira e Mayor Jason Correa. Vamos continuar com o nosso debate. We will continue with the debate between Councilor Linda Pereira and Mayor Jason Correa in just a moment, the minute we have Councilor Pereira back. But I wanted to thank everyone for coming and certainly thank you, the listeners, for giving us your time. Muito obrigado para aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão ouvindo em casa. e também através do nosso portal em todo o mundo. Mayor Jason Correa and Linda Pereira, Councilor Linda Pereira, Mayor Correa, welcome back. Now, we will go to the, we'll begin our second hour, we are in a second hour actually, but our second hour and my question is with regards to the, what is considered an engine of the city of Fall River as it relates to some of the issues that discussed here, not much can be done without money, and in order to get money, one of the things that must be done is the economic development. What is the state of economic development in the city of Fall River as we speak? Councilor Pereira, would you want to take this? Sure. Please. O estado de desenvolvimento econômico na cidade de Fall River. O estado de desenvolvimento econômico na cidade de Fall River agora está no ar. A gente temos o departamento na cidade e foram botados fora do City Hall. E agora estamos aí para a corte com dois ex-meias que estão a favor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, mas isso foi puxado fora pela esta determinação para ir depois das eleições para eles irem para a corte. Eu acho que a gente precisa de ter esse departamento, mas também tem que trabalhar com a cidade, com a terminação. So, I think that the situation of economic development is pretty much up in the air right now. The Office of Economic Development has proven to bring good jobs, and Mr. Fiola and his team have done a good job at bringing Amazon, at bringing South Coast Marketplace, but right now they were put out of City Hall, and now there's a court case over back rent. That court case, two former mayors, both Flanagan and Sutter, will be in court testifying on behalf of the Office of Economic Development. That case has been pushed off by the administration, so it will only be heard after the election. We all need to work together. We all need to communicate. And my plan is that we have, and it's not another board, my plan is that we have people from Redevelop, the Economic Development Committee, the chairman of the Chamber of Commerce, someone from BCC, UMass Dartmouth. Let's look at what type of economy are we going to bring in, and how do we educate our children to make sure that the jobs of the future, that they are prepared for. But you've got to work together. You know, there's a big thing on how much money Mr. Fiola makes. I don't care what somebody's making. I want to make sure that they're producing. And I don't give his salary. I just want to make sure that they're producing for us because the way to stimulate even the city and our own growth within the city is to make sure that people have extra money in their pocket to spend. If you don't have extra money, you're not going to go out and eat at a restaurant or go shop in one of our local stores. You're not going to do that. So I think the economic development of Far River really needs to come together. I know we have waterfront activities going on and the state pier activity. All those things take time and things will plan, but they need to be planned appropriately, and it needs to be all of us together. It's not one group or one person. It's the entire city working together. And I just think that if I was mayor, I would never have gotten off the board. Mayor, if you please, for favor. I agree that you should keep money in your pocket so that you can spend it on your home, going out to eat, on your children, which is why we continue to look at ways to decrease and stabilize taxes and actually eliminate other fees like the Purple Backs because it's an inconvenience to people. But here in 2014, Councilor Linda Pereira signed on to a resolution to create exactly what I've proposed, an office within city government to run economic development. Now she has changed her mind. Mr. Fiola has been paid $202,000 for 30 years. That's $6 million. $6 million to one person. Do the math. That's unbelievable. And when I look at a comparative analysis and I look at the jobs that have been created, I look at our downtown. I look at the downtown and the way it looks compared to New Bedford and compared to other downtowns. I don't see progress. I look at the waterfront. It's finally progressing. But the problem with economic development while I was on the board was everything was in secret. Everything was the who you know. and it was if you didn't answer to this one person, how is that working together, one person who controlled all of the economic development, nothing could be done. That's wrong. So what I did is I did what no mayor has been able to do but has talked about doing. Bob Carrere wanted to create an office of economic development within city hall. Will Flanagan ran on creating an office within city hall. Councilor Pereira wanted an office within city hall. Other agencies, including the newspaper, have talked about economic development being part of city government. And I finally did it. And now my opponent is criticizing me. It was hard to do but we're headed in the right direction. No one person, you know, the councilor said earlier, we live in a poor city. A lot of people that are not rich in this community. Well, there's one person that I know that's gotten rich over the city of Fall River and that's Ken Faiola. I think that all of us should have more money to spend to spend to get paid to pay and that's why I want to reduce the impost and that's why I'm trying to eliminate os sacos rochos. Mas o que é interessante é que em 2014, a vereadora Linda Pereira votou o que eu propus agora. Em relação ao mestre Faiola, ao mestre Ken Faiola, é importante salientar que nos 30 anos em que ele ocupou o cargo que tem presentemente, recebeu 6 milhões de dólares. É incrível quando olhamos para os potes de trabalho, quando olhamos para a baixa da cidade de Fall River, que não tem nada a ver com o que se vê na cidade de Bedford. Quando eu cheguei, era tudo feito em segredo. Eu fiz o que nenhum meia fez até agora. Vários entenderam e concordaram, disseram e mencionaram, concorreram com essa plataforma de que o Departamento de Desenvolvimento Económico deveria fazer parte do Governo Municipal, mas não o conseguiram. E eu consegui. Sabe a cantiga, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, porque o Ken Faiola não fez esse dinheiro nesses anos. Isso é um horror para dizer uma coisa assim, porque isso não é direito. E sim, a gente cria uma posição, mas a gente cria uma posição. Foi eu, o Mike Maioso, o Danny Wigel, cria uma posição e essa posição era para ser uma ponte deste departamento para o City Council, para a gente ter melhor comunicação. Agora, se a gente queira saber das reuniões que eles têm mês a mês, o mês foi o ano passado por seis, este ano foi por duas reuniões. Se mesmo tens fé em querer, ou queres dizer ao público que queres ter economia na cidade, mais envolvimento, vai à reunião. Eu acho que é um total lie que Mr. Faiola has made that much money over that period of time. I don't agree with that at all. I think it's a lie. Got increases along the way, but six million dollars in so many years, I don't buy that. And I think it's a little bit disingenuous to say that you really care about economic development. Yet the economic development meetings that they have, they have one a month. One month you went to six, one month you went to two. Then you resign off the board. Why do you resign off the board? If the going gets tough, if you're in a battle, you don't leave. You stay there, you fight for what you believe in. And if there was a problem with FROED, then you talk about it before. You talk about it with members of the board. And if the members of the board aren't agreeing with you, 30 people on the board that are businessmen, successful businessmen, that volunteer on their board. If they're right and you're not, come on. Mayor, you're... So that board has businessmen and businesswomen, first of all. It's not just businessmen. Absolutely. It's businessmen and women. Absolutely. I was on the board. I felt and I still feel that they are insolvent. They own a building that is not worth a million dollars, and they owe $3.2 million. They owe the city of Fall River $113,000 in backed rent, and it's now in litigation. These are serious issues. These are very serious issues, and I did not want any part of a board that I was uncomfortable with. Secondly, what Councilor Pereira is suggesting is that she would have stayed on the board, not resign, and somehow try to, I don't know, negotiate or figure this out. Well, we did that. I had half a dozen meetings with the executive board. We could not come to common ground and a compromise. That's it. That's the way it goes. And in terms of the lie, okay, what was it? Is it not $6 million? Did it get paid $4 million over 30 years? What was it? It's still millions of dollars, and I don't see millions of dollars worth of return on that investment. Look at the mills that have closed down. Look at the jobs that we've lost. Ready? Oh. English this time. I'm sorry. Portuguese for him. Portanto, ele mencionou, o Presidente da Gâmara mencionou, que fez parte desse comitê, que é composto de diversos comerciantes e que tem um edifício avaliado num milhão de dólares e que neste momento ainda deve, esta comissão ainda deve, 113 mil dólares em rendas atrasadas ao município. Ele tentou reunir-se, tentou comprasseir às reuniões, tentou dialogar com os outros e restantes elementos dessa comissão, mas não chegaram a acordo. Em relação à verba dos 6 milhões de dólares relacionados com o Sr. Faiola, se não foram 6, talvez tenham sido 4. Qual foi a verba ao certo? Não foi mencionado. O que ele sabe é que até agora não vê nada que justifique o dinheiro e os ordenados e os vencimentos que esse senhor recebeu. Eu acho que é interessante que o Meia, há dois anos, fez o apoio que ele era um grande negociante com o dinheiro de outras pessoas, que depois gastou e agora está a ser investigado pelo Departamento Federal. Eu nunca fui investigado, mas em falar de negócios, não é absolutamente nada, tem a ver, nil. I'm really surprised that, you know, you profess to be this great entrepreneur with this great business, and you're worried, you know, how these businesses are going to act when you're a snow owl, you borrowed money from investors, and now you're being investigated by the Federal Bureau of Investigation. So I don't really think that I'm going to look to you for advice on how successful businesses are created. So, a couple things here. Number one, the total investment in snow owl, in investment, not borrowed money, was $330,000. The amount of money that is given to the FROED organization with the building that they owe $3.2 million is way, way more than anything that I've done in my 25 years of life. So, you know, you don't know the outcome. You have peddled this idea along this entire time because you've had no plan, you've got no vision, you've taken no positive action. What you've done is cost taxpayers money time and time again, and I've saved taxpayers money, and that's what this election is about. Do you like the record that we have produced? Most people say yes, and I think they'll say yes again at the polls and reelect Jaisel Correa II. Ele tem habilidade de ser pato... Oh, sorry. Em vez dele... Ora bem. Sorry. É, porque se me interrompe e depois eu esqueço, mas vou ficar cada vez mais velho, depois é um problema. Portanto, duas coisas. Primeiro, em relação ao investimento, já foi um investimento, não foi um subsídio. Foi um investimento no snow owl, foi de $330,000. e o dinheiro que o FROAD deve, neste momento, é de 3,2 milhões só no edifício. É muito mais do que... Tanto esta verba dos 3,2 milhões de dólares, é muito mais do que aquilo que eu fiz em toda a minha vida. A senhora Linda Pereira não tem visão, não tem plano, ela tem custado dinheiro aos contribuintes da cidade, enquanto que eu tenho poupado dinheiro e esses contribuintes com o corte nas taxas. Ok. Eu vou me sugerir algo, se eu may, porque os listeners, eu sou, são confusos, e certamente não é fair para o Mr. Faiola. Maybe either of you or both of you will let this radio know what actually was paid during this period to Mr. Faiola. Eu sugiro que cada um de vós ou ambos vós produzem informações especificamente quanto é que o Sr. Faiola, porque não seria justo para ele alguém dizer aqui o que realmente não é não é verdade. Portanto, deixem essa rádio saber o que é que realmente o Sr. Faiola recebeu ao longo dos anos no FROED. A próxima pergunta é para o presidente da Coreia. Nós ouvimos tantas vezes sobre as potholes e a cidade que é sendo labelled. Ouvimos muito sobre os buracos nas ruas e que é uma cidade suja. I certamente não não want to live in a cidade que é known a dirty city e I happen to be resident of the city of Fall River So is my city dirty and are the potholes big enough to swallow me? No I don't know let me take a look I say in portugues now portanto em português portanto a cidade é verdade essa coisa de inglês português tem sido um bocadinho confuso peço desculpa mas não existe formalidade aqui o que nós queremos é que os ouvintes sejam o mais informado possível portanto quer dizer eu não quero viver numa cidade que é suja eu vivo na cidade de Fall River a cidade de Fall River realmente é uma cidade suja e os buracos são grandes suficiente para me engolir so I don't think they're big enough to swallow you this is a problem potholes are always a problem we have been proactive in fixing them so on William Canning Boulevard next to the Market Basket we're redoing that whole road with crosswalks and redoing the road all throughout the city Hartwell Street many side streets Maplewood we are fixing our streets totally fixing them when there's a pothole instead of just filling it we actually are cutting it out now and paving it the correct way so that that pothole doesn't consistently be a problem in addition to that in terms of the cleanliness of the city it's going to take more than two years but what we have done and I think people would agree is that now that the men and women that work in the DCM department community maintenance department no longer have to pick up trash because we privatized they now have more time to fill potholes clean the tree trim the trees along the roads I know a lot of people compliment us it's a constant battle we have bought a new street sweeper that is out there throughout the community sweeping our streets Columbia Street etc and I will tell you I got a lot of praise and it's not my credit it's the credit of the hard workers but we got a lot of praise after the different feasts throughout the entire year the Holy Ghost Feast the Great Feast all kinds of Feast Frank I know you were there with your team how clean the streets were every single day before and after the processions and throughout the Feast so we're very proud of that and we want to keep that trend going and we're going to continue to make sure the city is cleaned every single day and to de tapar, o que eles fizeram é cortaram à volta e depois então consertaram a maior parte dos braços que encontraram. No que se refere à limpeza da cidade, vai levar mais que dois anos, mas o certo é que neste momento os empregados municipais não têm que passar tempo a recolher o lixo, têm mais tempo para atubar os braços, têm mais tempo para cortar os galhos das árvores, têm mais tempo para limpar e há também máquinas a fazer a limpeza das ruas durante o dia. E em relação a esse aspecto, um pormenor a ter em conta é que nós temos muitas festas dentro da cidade, como a festa do Espírito Santo, a festa do Senhor Santo Cristo e de Portugal, etc. E as pessoas reconheceram que normalmente no dia a seguir à realização de todos esses eventos nessas festas, os comentários foram que as ruas estavam limpas. Câncerla Pereira, Vereadora Pereira. O meu pai trabalhou construção por tantos anos e várias vezes eu ia com ele. O problema algumas vezes é quando a gente tem um parro na cidade. Não está amanhado da maneira que deve ser amanhado, deve ser cortado fora, não é botar coal pads, as pessoas têm que saber amanhar. Agora também outra coisa, a gente tem o departamento de gás que está por a cidade, tem problemas. Quando eles vão abrir uma rua, a gente já deve saber a rua que eles estão a abrir, eles a estão pagando matado, a gente pode pagar matado e fazer mais e amanhã mais ruas do que estamos a fazer. A limpeza da cidade, a limpeza da cidade não é só o governo. A limpeza da cidade cai em todos nós. Também o povo tem que ser mais limpo e limpar em frente das casas deles. E se uma pessoa faz, a outra pessoa vê, eles também fazem. Não é só o governo que vai estar a fazer isso. Eu acho que há problemas com potholes na cidade, mas eu acho que eles precisam saber realmente como a pothole de repair. fetra, talvez não. Threwing coal patch in and going back and forth with the truck tire não fixa a pothole. It should be cut the right way. It's asphalt poured in. It should have sealing or sealer around it to make sure that it is a tight fit. When you have the utility companies going around Eles deveriam co-ordinar mais com a cidade. Se eles vão abrir uma rua por causa de gaspipos, nós deveríamos saber sobre isso. E se nós sabemos sobre isso, nós podemos trabalhar em conjunto com eles para saber o que as ruas vão ser fechadas e o que nós podemos fazer, só que a gente pode fazer o dinheiro um pouco mais. Essas são as coisas que eu acho que precisamos de acontecer. Para a respeito da cidade, não é só o governo que está responsável para a cidade. O que está acontecendo com a cidade? O que está acontecendo com a cidade? Seu pessoal com a cidade de São Paulo, nós vamos ter a cidade de São Paulo. O problema é que nós temos pessoas que estão investidos em nosso comunidade. E eles desrespeçam o nosso comunidade. E isso é um problema que nós temos que mudar. Nós temos que ter... Nós temos que ter... O que nós temos que ter a cidade de São Paulo. E se você fornecendo o seu local, o seu gator vai ter de cleaná-lo. E se o gator vê que ele tem feito seu local, They want to make sure that their area is cleaned up. It's just, you know, a contagious effect, and we've got to work on that. Thank you. Yes. So we have many volunteers throughout the community, and I do agree with Councilor Pereira. My grandmother is here tonight. I grew up on William Street, and I know that she would be cleaning the street with the sweeper that was in that little room underneath the walkway into the house, the sweeper that was always there. So people do need to take pride, and they do need to clean the streets and their sidewalks. But we also have great volunteer organizations, Angels Anonymous, Citizens for a Cleaner Fall River, who are out there, and I want to thank them for helping make our city a cleaner place. In addition, we also, you know, we are tearing down old abandoned properties. You've seen us do that a couple times throughout the community, and if there's an abandoned house that we can't fix up, that house is going to come down, and we're going to continue doing that program. In terms of the streets, that's exactly what we're doing. What the Councilor said is what we are doing. We are fixing the pothole by cutting it out, like I said earlier, and repairing the pothole. If you look at places like Bay Street in front of St. Ann's Hospital, down Middle Street, many other parts of the city, you'll see the new way that we're doing repairs to our roads. They're done the right way. They're fixed. They're nice. They look good. They drive over well, and that's the new policy under this administration. So we're doing all those things, and it's going to continue to work. And that's what this is about. It's about consistency of the positive things that this administration has done. You don't want to go backward. You want to move forward. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. You've got a minute for a rebuttal? You already did? Eu já disse que a gente tem que amanhar os valores e fazer de maneira que deve ser feito. Isso é coisas que a gente tem que ter. Os trabalhadores também que sabem fazer. A gente podia ter dividido o departamento de portamento a pública, mas se as pessoas lá estarão acostumadas a apanhar o lixo, que é que eles sabem? Tem que ter pessoas que sabem fazer o trabalho. Isso é muito importante. É muito importante. É não só que nós dividimos a DCM departamento, mas se você tiver pessoas que estão apenas usados a picking up trash, o treinamento que eles tinham em como fazer de road repair ou sidewalk repair ou cemento work? They need to be trained, as well. Não ninguém pode apenas se pegar e saber como se aplicar cemento ou como se fixe a pothole. É uma profissão. Construção é uma profissão. So, people need to be trained to do that. So, these are the same people that before were expected to collect trash and fill out potholes and sidewalks. So, now, they're only doing sidewalks, potholes, cleaning the streets, trimming trees, etc. and there is training that we have implemented in retraining for new hires and we don't just use all DCM workers, we also privatize with some great companies, LAL, Century Paving, so many others that bid on these different jobs to make sure that they complete the work and fix our streets and roads and sidewalks. So, these people who were talking are the same people who, in addition to having the need to collect the trash, were also forced to tap the trash and cut the trees. At this moment, the Folhas retirated one of these functions has more time to dedicate to these new functions, or to tap the trash adequately, to cut the trees. das árvores e, além disso, o município também estabeleceu acordos com algumas firmas profissionais para fazer o tratamento desses problemas. I like very much when people speak about Fall River, but in a positive light, not in a negative light. Gosto muito quando as pessoas falam bem quando falam sobre Fall River, mas quando falam bem não quando falam negativamente. E isso leva-me a fazer essa pergunta, e isso leva-me a fazer essa pergunta para você, Mayor Correa, e que é o uso de drogas nesta cidade e como a cidade está lidando com esta muito, muito séria situação que levou as vidas de tantos. Como é que a cidade está a lidar com esse problema, problema esse que tem destruído de vida de muita gente. Frank, é uma situação difícil, é um 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 para tentar fazer um impacto. E nós temos feito isso em dois anos. Nós não temos feito o problema. Eu não pretendo que eu conheço todas as respostas, porque eu não. Mas o que nós temos feito é dois partes. Número um, é o crime. É o crime conectado com a drogas. Para garantir que drogas são caídas com cameras, caídas por policiais, arreste, prosecuado, e puto em julho. É muito importante. Nós precisamos cutá-lo de drogas para o nosso streets, especialmente fentanyl, que tem sido extremamente, 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 em nosso comunidade. Segundo, é também o tratamento. Tem pessoas que estão ficando indicações. Algumas pessoas conhecem alguém, um amigo, um amigo, um amigo, um pessoal que está assistindo. Isso está afetando cada comunidade. A portuguesa comunidade, a Cape Verdean comunidade, a Cambodian comunidade, a italian comunidade. Cada comunidade é afetada por drogas. É uma doença que não tem nada. Então, nós temos que ajudar essas pessoas em need, e nós continuamos a suportar programas como STAR, other programas throughout the community, Recover Fall River, so many others that are helping us curb the problem. What we have done in my office is we've created the Opiate Task Force, which is a combination of so many different volunteers to fight this issue. In addition to that, we also have the Help Center that meets one time a month, and we hope to make it two times a month and continue that, and we have had so much success in getting people treatment when they need treatment and that we've saved lives. In addition to that, we have a project called Project Reconnect. That's when a police officer, a pastor, and a counselor go to somebody that's had an overdose, goes to their house, and counsels them and helps them through the process so that they aren't afraid to get help. And that has been a very successful program. So we're going to continue making these programs available, and we're going to keep chipping away at this very, very deadly and sick disease that is attacking so many people in our community. But you have to have the police force too, which means more police on the streets, more cameras throughout the community. The introduction, please. The introduction, if you're a favor. Mr. Glowbie, Mr. Glowbie, I just me remember. O Presidente da Câmara reconhece que, efetivamente, é uma situação muito difícil, mas é um problema que existe e que afeta todos a nível nacional. Portanto, temos que estar todos juntos para lidar com este problema, que tem duas vertentes. A primeira é o crime. O crime é que está ligado à distribuição das drogas. O que nós temos que tentar fazer é continuar a apanhar os distribuidores das drogas, distribuidores ilícitos, e colocá-los na prisão. Temos que cortar, portanto, a distribuição. E segundo, há o tratamento, pois é algo que está a afetar, e isto é um problema que está a afetar todas as comunidades, não apenas a cidade de Florevo, não apenas a comunidade portuguesa, ou a cavadiana, ou a italiana, são todas. E por isso é importante, nessa fase do tratamento, continuar a dar apoio a agências como a Star e outras que têm tentado ajudar as pessoas que estão viciadas nas drogas. O município criou um grupo chamado Opium Task Force e também o Health Center, que reúne uma vez por mês e que vão tentar que reúna duas vezes. Mas há um projeto que é curioso e interessante, que inclui, sempre que alguém é apanhado e é afetado com o serviço das drogas, inclui um polícia, um padre e um terapeuta para ajudar as famílias a lidar com o problema. É algo que vamos ter que continuar a lutar, para isso é importante colocar mais polícias nas ruas da cidade, e é o que vamos tentar fazer no futuro. Cónsula Pereira, Vereadora. Eu acho o problema de drogas uma coisa muito séria nesta nação, e muitas pessoas morrem. E quando estão envolvidas com drogas, eu conheço muitos avós que estão a tomar conta de natos porque os pais têm problema com drogas. Isso corta-me o coração a ver coisas assim. A gente precisa de educação, a gente precisa de prevenção e a gente também precisa de tratamento. A gente tem que ter estes programas nas escolas. Eu conheço uma pessoa que estava a falar que era drogada, agora não está a usar drogas, mas disse a primeira vez que ela usou a droga, ela tinha 12 anos. Imagina, 12 anos. E são os factos. E a gente tem que fazer muito mais. A gente tem os programas na cidade e esses programas devem juntarem-se todos. Com os hospitais, departamento de polícia, probation officers, os cortes, todos juntarem-se. Para resolver o problema, porque não é só uma pessoa que vai fazer. E eu fico algumas vezes sentida, porque quando o meu primeiro chegou, disse que ia ter uma pessoa que ia tomar conta disto na cidade, um amigo dele. O que é que ele fez? Alugou um carro de mil dólares para oito pessoas para viajar para o estado de New York para uma conferência que tinham aqui em Boston e dormiu no mais caro hotel na cidade. Depois disso, ele deixou o emprego. Mas isso foi um ano antes de eu saber o que é que se tinha passado. E houve uma zanga, porque a gente tem uma fábrica onde 300 pessoas por semana passavam lá para ter reuniões. Eu fico, fico essa problema. So, you know, the heartache of drug abuse I see, as a social worker I've seen it. Not only through people dying of drug overdoses, but many, many grandparents are taking care of grandchildren because moms and dads have issues with drugs. It's a huge problem, and it's a problem that is also a nationwide problem. But when the mayor first came on board and said he wanted to hire a friend and he was going to be this drug zon, I don't think we really needed that. I think we had a group of people that could put something together, somebody from the Board of Health, and this individual proved that he couldn't do it. The audacity to spend $1,000 renting an eight-passenger vehicle and staying at the Ritz Hotel in New York for close to $3,000. Three nights I stayed there for a two-day conference. He did resign as soon as it was found out. But where's the oversight? That should have been caught. This happened a year before it was brought to my attention, and I brought it out. And then River to Recovery, that brought it out. All of a sudden, lo and behold, their program is closed. They service 300 people a week, giving meetings and keeping people clean. We need to work together to resolve this drug problem. I really feel badly, and my heart aches when I look at the newspaper and I see young kids dying of drug overdoses. And it affects all of us. It affects... I have a nephew that it affected, and he did some really stupid things. I'm not proud of it, but my family is no better than your family or anybody else's family. And how horrible is that? I just thank God my parents aren't alive on the earth. They would be devastated. And all you can do is pray for people and hope that they maintain a clean lifestyle. Thank you. Mayor, you have your rebuttal period. So, Councilor Pereira, it wants you to believe that, you know, somebody spent $3,000 on a conference, which half of it was paid for by the state, and the other half was deemed non-reimbursable. The state approved that conference, approved the money, the spending of the money, and that person was my friend. And as soon as I found out that he had spent money, misused money, he didn't really misuse money, he spent too much money, he was asked to leave. So whether it's my friend, whether it's somebody that's worked for the city for years, whether it's somebody brand new, if there's something that's wrong, they get fired, and they asked to leave. That's what we did with that situation. But she's complaining about a couple thousand dollars, but she won't question, and she doesn't care how much she pays, Mr. Ken Fiola. So here we go again with the double talk. It's just, it's a shame. And in terms of the opiate crisis, it's not just prayer. Prayer is very important. That's why our Project Reconnect includes a pastor. But that's a plan. That's something we're doing. I didn't hear a single plan from Councilor Pereira. We've got a pastor. We've got... Não, I'm sorry. Que foi padre pelo Estado, que foi aprovado pelo Estado. Eventivamente era uma pessoa que era a minha amiga e eu, assim que descobri, mandei-o embora. Foi o que nós fazemos. Sempre que há alguém que não está a cumprir com o que deve fazer, nós despedimos-o. É interessante ver a comparação com o que foi mencionado em relação ao Sr. Fiola, em que não era importante a verba que ele recebe. Uma das coisas que eu não ouvi falar foi nem rezar. E nós temos um plano, um plano que inclui a participação de um padre, porque a fé e rezar é muito importante. Mas o que devemos salientar é efetivamente que a nossa administração tem um plano. Queres ouvir um plano? Um plano é que a gente temos que educar do terceiro grau até o liceu. A gente temos que dar ensino. Não é a mulher que está a servir a comida na escola para o superintendente, para eles saberem os sinais de crianças que estão envolvidas em drogas, porque se eles não sabem, eles não vão poder ajudar. O District Attorney's Office tem programas para ir para as escolas para falar em drogas. E eles não foram. Agora, este ano, eles estão a tentar, se ver se podem ir. Podem ir. E eu fico pava. Agora outra vez, falar do dinheiro que o Kenny Faola faz. E o dinheiro que o Judge Macy faz. Quando ele correu, não queria o Judge Macy part-time a fazer 90 mil dólares, mas depois pegou nele. Ele também ia dar 25 para trás do salário dele. Ele ia dar um carro para trás para a polícia. Então, não falamos, não te pesquisar, óle vem, no — it's, you know, quando eu lide a plan, já tem um plano, nós precisamos fazer prevenção, nós precisamos ter kids do terceiro para o 12ºC, nós precisamos ter kids. A gente tem que ter educação, você precisamos de alunos para o filho da aula, para a teacher. O s. S. R. O.s. que estão na escola, o alho até o superintendente, o SROs que estão na escola deve ser versed-se se a child é aparentemente a influência de drogas. Especialmente middle-school, high-school, middle-school kids, vocês sabem como their hormones are all over the place and you just think they're crabby or they're in their mood. They could be on drugs. You need to be able to seek that out and find that. And I'm just astounded that the mayor goes back to Mr. Fiola's money. Well, you had a problem when Judge Macy was making money part-time $90,000 under Sam. Talked about that at every debate. Then you hired him. Then you said you were going to give back 25% of your salary. You did that for a couple of months and that let go. And then you were going to give back a car. No, instead you got another car. So come on. Let's stick to the issues that we're talking about drugs. It's an important issue and that's where we should stick. Okay, we are approaching it at the end. But before your closing remarks and the 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 Comentários finais, gostaria de vos fazer uma pergunta. Eu gostaria de lhes perguntar uma pergunta. Por favor, olhem um ao outro. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao outro. Seja bem-vindo e dizer o outro o que você gostaria do outro. Nós fizemos isso hoje. Você fez? Nós fizemos isso. Eu acho que é onde você conseguiu. Eu não estou aqui como muitas pessoas que estão aqui. A gente tem outras pessoas informacionais. Eu estava no dia. Eu não tinha ideia. Então, você fez isso. O que você disse? Eu disse que fiquei muito impressionada que ele é uma criança que nasceu na cidade de Fall River. E educou na cidade de Fall River. Foi para o colégio e voltou para a cidade de Fall River. Que isso é bom. Isso é o que a gente quer. E eu acho isso... Então, em inglês é? Em inglês? Oh, você quer me traduzir? Então, você está traduzindo online, então traduzindo. Eu disse que eu era muito impressionante com o fato de que, você sabe, Jaisel was born na cidade de Fall River, educado na cidade de Fall River, graduated, went off to college, and then came back to give back to the city of Fall River, and I like that. I want kids to get educated and to return. I certainly apologize. I did not know if this question was asked. Somebody is intelligent out there, in addition to myself. Mayor, what do you like about Councillor Pereira? As I stated earlier today, as well, her family is sitting right here, in front of us. My family is here, as well. And family is very important. Family is the backbone that you lean on. I certainly lean on my family, my grandmother, my parents, my sister, all my cousins, brothers, and uncles, and aunts. And Councillor Pereira clearly shows that, that she does lean on her family. You see it on her signs with all of her family. You see it in the way she talks about her family, and her protectiveness of them. So I think that's a very admirable quality that I would like to exude, as I build a family one day as well. Translation, please. Tradução. Portanto, não sei se traduziu a pergunta. Inicialmente, a pergunta era que os dois candidatos olhassem um para o outro, e dissessem o que é que gostavam em relação ao adversário, que agora hoje é o seu adversário. O Presidente da Câmara disse que, conforme tinha dito anteriormente, para ele, o que mais a impressiona é o facto que a família está aqui com a Vereadora Linda Pereira. A família é muito importante para todos nós. Ele depende muito da família, assim como ela tem demonstrado. E, curiosamente, até nas placas e nos sinais que são distribuídos pela cidade, ela aparece com a família. E esse é um aspecto que ele admira imenso no seu adversário. I'm not that sorry. Não fico tão, assim, lamentado. Porque a audiência é diferente. The listeners are different. So I'm glad I asked that question. 30 seconds, if you please. If, because one of you is going to lose. I hope you realize that. Right? Okay. Now, if you should lose, will you give the winner a hand in administering and serving the people of Oriva as mayor? Very, very quickly, it's not a hard question at all. Não é pergunta difícil. Yes, I would. And I continue to want the council's help right now while she's on the city council as the vice president of the city council. I want everybody's help to make the city a better place. So I would, no matter what happens, I would want council Pereira to continue to help and lend a hand to the city of Fall River. Assim, vou fazer isso. Eu quero continuar a contar com a ajuda e o apoio dela. É isso que eu procuro neste momento. Ela é vice-presidente do Conselho Municipal e, por conseguinte, eu, caso ela ganhe, eu irei dar o meu apoio. Cónsula Pereira. Da certeza, já há 40 anos, tenho estado a ajudar a cidade de Fall River se eu sou numa posição eleita ou não. Agora, um exemplo, quando eu reformei em dezembro, eles disseram que eu tinha que reformar do Conselho Municipal. Eu disse que não. Não queria fazer isso. Como é que podia ficar? Podes ficar se não recebes um salário. So este ano, desde dezembro, eu estou a trabalhar de graça. Por quê? Porque eu tenho a cidade de Fall River no meu coração. E, absolutely, I mean, I would always help. For 40 years, I've helped the city of Fall River in many ways, whether or not being an elected official. And even lately, when I retired in December, I was told that I had to retire from the city council as well, and I wasn't about to do that. I gave people a two-year commitment, so this year, I've worked for nothing, without a pay. But that's because Fall River lives in my heart. I don't live in Fall River, it lives in me. I'll be watching closely, and now, will you please kiss each other? I'm a married woman. I'm a married woman, Frank. You usually stay in a bed with somebody, now you want me to kiss them? Get out, Frank. On the cheek. On the cheek. Right. I believe you are, first to make your closing statement first. She wants to kiss each other, right? She wants to kiss each other. Yeah, yeah. Okay. She wants to kiss each other. She wants to kiss each other. Vereadora Linda Pereira, Councillor Linda Pereira, please. Por favor. Deus queira que a tua mulher não ficasse... Ah, não seria pela primeira vez. Muito obrigada para o Sr. Batista, o BCC, todos que estamos cá, o Mé, eu, e o Sr. Gonçalves, que estava a traduzir, e vocês que estão cá e os outros que estão a ouvir, de casa. Deus queira que este debate dê mais informação, informação a você, do que você tinha quando entrou dentro deste quarto. Eu já sou eleita há 16 anos, e como eu disse, eu não vivo na cidade de Fora, a cidade de Fora vive em mim. E respeitosamente, peço o seu voto no dia 7 de novembro, porque eu tenho ideias e planos de puxar a gente mais à frente. Muito obrigada. Inglês. I'd like to... Oh, I'm sorry. Inglês? I'd like to thank all in attendance here, and the mayor, and Mr. Gonçalves for translating, Mr. Batista for putting this together, those of you who took time out today to come and be with us, and those who are watching from home, and those listening in the audience. I hope that through this debate, you're leaving here with more knowledge than you had when you first came in. I have served as an elected official here for 16 years. People have had the confidence and trust in me to re-elect me time and time again, and I think it's just time to move up to the next block and do what needs to be done to help to move Fora River forward. I would respectfully ask for your vote on November 7th, because honestly, I just don't live in Fora River. Fora River lives in me. Thank you all for coming. Mayor? Well, thank you. I want to thank my translator. It's not on the paperwork, but I do want to thank him for translating. Eu falo português mans imens. And I understand it, and I understand it because of my grandparents and my parents, but I wanted to make sure that you clearly heard everything in Portuguese tonight. I want to thank you again for watching and listening to this debate. Tonight, you have heard the things that my team and I have accomplished over the last two years. We solved the city's finance problems, we added more public safety officials, and eliminated the trash fee. Like I promised two years ago. Now it is time to continue our progress. We do not want change in the middle of this progress. I ask you for more time, more time to continue working for you. I hope that I have your votes, that I can keep making a difference. If I am reelected, I will get rid of the purple bags, and I have a plan to do this while my opponent does not. We will continue to improve roads and sidewalks. We will continue to add more police and firefighters and ambulances to make sure that you and your families are safe as we get criminals and guns and drugs off of our streets. This is a great city that has given me and my family, who is here tonight, so much. Since I was a young boy, I have always been involved in my culture and our city. My grandmother is from Pique de Padre, is here tonight, and I love her very much. And she came to the city with my mother and my father who immigrated here as well. And they raised me to be kind and to work hard. In one generation, their son, the first born here in the United States, the son of Portuguese heritage, became the mayor of this great city. And what an incredible story and honor it is for me to serve. It's a privilege to be your mayor and to be a part of this amazing community. I cannot do this without your support and your vote. So please, on November 7th, next Tuesday, vote for me, Jaisal Kray II, so that together we can continue this great progress. Thank you and God bless. The applause is a little bit premature. Declaração de encerramento. Portanto, declaração de encerramento. Muito obrigado uma vez mais a todos por terem assistido e escutado este debate. Esta noite ouviram as coisas que eu e a minha equipa concretizámos nos últimos dois anos. Resolvemos os problemas das finanças da cidade, adicionámos mais segurança pública e eliminámos a taxa do lixo, como eu tinha prometido, há dois anos. Agora, chegou a hora de continuar o nosso progresso. Não queremos mudanças a meio deste progresso e peço-vos mais tempo para continuar a trabalhar para vocês. Espero poder contar com o seu voto para que possa continuar a fazer a diferença. Se eu for reeleito, vou eliminar os sacos rojos, pois tenho um plano para isso. O meu adversário não tem. Vamos continuar a melhorar as estradas e os passeios das calçadas. Iremos continuar a adicionar mais polícias e bombeiros e ambulâncias para ter a certeza de que vós e as vossas famílias estáis seguros e para conseguirmos também retirar os criminosos das ruas. Esta é uma grande cidade que tem dado imenso a mim e à minha família. Desde criança que sempre estive envolvido na minha cultura e na cultura da nossa cidade. A minha avó, que é do Pico da Pedra, veio para esta cidade com a minha mãe, o meu pai, e migrou para este país. E eles criaram-me para ser bondoso e trabalhar arduamente. Numa só geração, o seu filho, o filho de ascendência portuguesa, tornou-se no Presidente da Câmara da sua cidade. É uma honra servir. É um privilégio ser o seu Presidente da Câmara e fazer parte desta maravilhosa comunidade. Eu não posso continuar sem o seu voto. Por isso, por favor, no dia 7 de novembro, na próxima terça-feira, vote por mim, José Alcorreia II, para que possamos continuar este grande processo. Muito obrigado e Deus vos abençoe. Agora, aplausos. I would like to thank these two outstanding citizens of Fall River for loving Fall River. Thanks for joining me here. Muito obrigado a esses dois cidadãos da cidade de Fall River. Obrigado por fazerem parte deste debate. Obrigado ao Sr. John Gonçalves, que serviu como intérprete para o Mayor Jason Correa. Obrigado ao Bristol Community College. Obrigado aos patrocinadores. Obrigado a todos vós. Bem-ajam e muito boa noite. Obrigado.